E aí, e aí, e aí, e aí, dois que eu me entendi Bota pra girar, velho que mal Agora violência, a delegacia de homicídios fez hoje uma operação na comunidade Santa Teresa Que fica em Belforo, chupa baixa Tá faltando um montão dos guia que cresceram Uns tão no céu e tem um bloco que tá preso Saudade sinto sim, liberdade vai chegar Jesus é o dono do lugar de boa, tô de lá Três anjos em cada acesso, afasta o mal que vier Tamo na pista, então avisto, sabe como é Rádio preto é o coração, não passa nada, copia Se para o toque, três milhão é o bicho, só ativa Doi mensagem, ela de Deus abençoou No dia a dia, no machado, eu tô de source Na água está tranquilão, no gogó de baquiada São meu fogo, subiu o balão, é a verde borracha E o que ameniza o sorriso da menosada E o que tanteia, a novinha quando passa Pia com menos espelho, e a novinha se perde Cintura grossa, só aguardo os cria, FL E o que ameniza o sorriso da menosada E o que tanteia, a novinha quando passa Pia com menos espelho, e a novinha se perde Cintura grossa, só aguardo os cria, FL E viva, intensamente, e deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Naquelas partes onde tu tem ciência Levido horário, eu vou acender O som, meu povo, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É a baixada, é o TCP Viva, intensamente, e deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Pois todo certo há de prevalecer Naquelas partes onde tu tem ciência Levido horário, eu vou acender Lá no gogó, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É a baixada, é o TCP É a baixada, é o TCP É a baixada, é o TCP